Eu não tô acusando ninguém de nada, eu tô lendo aqui, tô acusando, vocês pensam o que vocês quiserem, vou ler de novo, Rogério manda um áudio, ele fala, isso aí mundial no gui, lembra? O Pedro Arruda, que é o coordenador geral da BDGF, que escolhe os árbitros, ele que escala os árbitros, tá? Falou, porra pai, nos primeiros dois minutos já tem que dar uma vantagem, depois arruma uma punição pegada ilegal, arruma, ninguém consegue falar nada, ninguém consegue duvidar se você tá roubando ou não, em combatividade então fica fácil, tá? Isso aí é pra vocês. Aí, aqui, num outro, não sei se tem alguma coisa a ver, o Espantale agradecendo, aí o Pedro Arruda fala assim, a máfia da arbitragem vai agir, a gente já fala aqui de máfia da arbitragem há muito tempo, tá? Vamos lá, a gente vai seguindo aqui, aí Pedro Arruda com GF Team, Júlio não deixa colocar eles, tem que ser alguém no esquema Tote Espantale, entendeu? Esquema, o Júlio, o líder da GF Team, não deixa colocar, tem que colocar alguém no esquema, como Tote Espantale, entendeu? Essa aí é a arbitragem hoje, aí aqui, ó, ele vai, pô, o cara cuida dos meus filhos, vai trabalhar todos os dias, porque no Mundial, uma galera trabalha muito e depois é cortado. Bom trabalho, galera, Espantale, maneiro cabelinho arbitrando, bom trabalho pra você, hoje é dia de arrancar um dinheiro de trouxa, falando de aposta. O Henrique Pereira fala, é, você não me deve, não? Aí o Espantale, não, eu, hein, você me devia, 90, mas eu perdi a aposta na luta do Galvão, tá se fazendo de maluquinho, tá? Caca, 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 só perguntando. Aí o Tote, que é coordenador também, apostei com o Paçoca, mais alguém? Aí botou o Rogério aqui, vou estar 4 por 1, Paçoca. Nisso aqui, o normal seria o Pedro Arruda falar, ó, essa porra aí vai dar merda, eu vou me retirar. O que não vai acontecer, eu já sei isso. Qualquer empresa séria, Rafa, isso aqui é muito sério, isso aqui é uma acusação muito séria. Então a BJJF deveria, peraí, agora, nesse momento, vamos investigar e ele não pode mais trabalhar aqui por enquanto, vamos apurar. Aí eu falei com alguns, aí eu falei assim, porra, vocês acham que ele vai continuar? Todos falaram assim, ele vai estar coordenando um mundial normal, falei, impossível. Então, tá aí, ó, meu desafio, vamos esperar o mundial e vamos ver quem vai coordenar. Eu adoraria que alguma coisa fosse feita, minha torcida, mas eu tenho certeza que ele vai estar lá no mundial coordenando normal. E eu vou estar aqui falando, eu volto aqui depois do mundial. Depois do mundial a gente faz. Eu volto aqui.